Música 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 Então Manuel Estás melhor meu amor? Não, não, não Que há nada Esta esposa da diarreia Já está aqui há dois dias Maria E não há maneira disso passar Olha eu ouvi na venda Que há um remédio caseiro agora Que faz isso passar rápido Sabes o que é? É uma cebola Eu sei, eu sei, eu já te mentei Mas depois quando a cebola Se abre fora, a diarreia É desguiche Música